Desprezando toda a dor, eu vou acantar Ao calvário, ao pecador, sempre apontar Flechas transpassaram o meu, padeci grandor Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor A faça dourada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na poção dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, remedição Pode a noite escura ser no serviço Jesus Mas clamando com poder, brilhará a luz Pode os laços de satã, todos me cercar Mas Jesus, pela cruz, fez-me triunfar A faça dourada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na pação dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, remedição vai Quando estou a contemplar A ponta e além Pode a luta governar Está Jesus também Que estende a sua mão sobre nós Dali Sei assim Que por mim Cristo vela-se A faça dourada De Jesus De Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na pação dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, remedição vai Sempre as ondas estou Quase a ferecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco guia bem Pelo bravo mar Se Jesus me conduz Se Jesus me conduz Posso sossegar A faça dourada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na pação dourada Na pação dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, remedição vai 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 A Jesus, minha luz, remedição vai